aleluia eu poderia dizer que você tem o culto que merece mas eu vou dizer que você tem o culto do tamanho da sua expectativa e aí e aí Deus pode superar ela a expectativa Deus pode superar a expectativa amém aleluia e ele gosta disso, ele gosta de superar a expectativa aleluia aleluia glória a Deus quantos de vocês aqui tem acreditado nas mensagens que tem sido pregadas nessa igreja amém aleluia Deus Deus está trabalhando no nosso meio Deus está edificando as nossas vidas Deus está construindo as nossas vidas aleluia como vocês sabem as quintas desse mês são quintas de fé e eu ia pregar domingo que vem não é e a Sara ia pregar hoje a minha filha ia pregar hoje e eu domingo que vem então nós trocamos eu vou pregar no lugar dela e ela vai pregar no meu lugar e e como nós combinamos de falar de fé então eu vou mexer nisso e nós vamos construir algo o título da minha mensagem é batalhando pela fé batalhando pela fé agora eu vou tentar construir isso devagar junto com você e eu quero que você preste atenção pegue cada ponto da mensagem para que você possa ir colocando em você e deixando Deus ir construindo porque é assim que Deus faz Deus vai edificando Ele vai construindo Ele vai colocando pedra sobre pedra preceito sobre preceito e preceito e mais preceito amém e aí Ele vai estabelecendo aquilo que Ele quer agora eu estou com um livro do pastor Luciano Subirá aqui nas minhas mãos o falar em línguas a linguagem sobrenatural da oração então eu quero recomendar esse livro para vocês e ele está na livraria se você ler esse livro você não vai se arrepender por adquirir amém gente o falar em línguas do pastor Luciano Subirá vai abrir na sua Bíblia no livro de Judas Judas é antes de Apocalipse certo claro que é antes todos são né mas esse é literalmente antes mesmo antes de Apocalipse é Judas então o livro de Judas a carta de Judas só tem um capítulo né então nós vamos começar no versículo primeiro nós vamos começar no versículo 1 e eu vou descorrer um pouco dessa carta talvez eu leia inteira talvez não mas de qualquer forma eu vou comentá-la inteira ok eu vou tentar trabalhar ponto a ponto e discursar sobre esta carta e sobre aquilo que Judas escreveu então eu queria começar dizendo que esse Judas não é o Iscariotes ok esse Judas como diz a carta ele é irmão de Tiago e na verdade ambos foram filhos filhos de Maria qual Maria qual Maria a mãe de Jesus entende então Tiago e Judas esses aqui foram filhos de Maria você percebe que Maria não ficou eternamente virgem né você sabe disso já né que ela não ficou então ela foi virgem até o nascimento de Jesus depois é claro ela se casou com José então você sabe disso amém então vamos começar a ler a carta diz assim Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo a misericórdia a paz e o amor vos sejam multiplicados para começar no versículo 1 é bom a gente saber no versículo 2 que tanto a misericórdia quanto a paz e o amor eles podem ser multiplicados não é bom saber isso então o amor pode ser multiplicado a paz pode ser multiplicado e a misericórdia também que é isso que Judas está escrevendo agora o versículo 3 ele diz assim amados então ele está falando com um grupo de cristãos aqui ok com um grupo de crentes porque ele chama amados quando empregava toda diligência ou toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhar-des diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos agora ele disse ele disse aqui que ele estava pronto ele estava querendo empregar estava empregando toda diligência em escrever acerca da comum salvação aqui ele não está chamando que a salvação é algo comum ele está dizendo comum no sentido de igual para todos a salvação comum de todos nós temos essa salvação comum então ele está dizendo que ele pensou ele desejou escrever em primeiro lugar sobre a salvação comum porém imagina o cenário ele se senta para escrever uma carta porque é assim que eles faziam então ele se senta Judas se senta porque ele pensa naquela igreja e pelo jeito ele é um itinerante que ele vai pregando nos lugares e deve ter estabelecido talvez ele tenha estabelecido essa igreja a qual ele está escrevendo então imagina ele sentando para começar a escrever essa carta e quando ele vai entrar introduzir isso o Espírito Santo fala com ele não você vai falar sobre outro assunto você vai escrever acerca de outra coisa você vai falar sobre outra coisa então ele diz assim foi que me senti quando eu estava lá para escrever para falar com vocês sobre a salvação comum foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhar diz essa palavra batalhar diz é a mesma que lutar batalhar lutar batalhar diz diligentemente pela fé batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos então a fé já como diz também em romanos 12 e 3 a fé foi distribuída repartida a cada um dos cristãos sabia? essa fé cristã essa fé evangélica a fé a fé de Deus a fé da palavra de Deus ela foi repartida somente para aqueles que receberam a Jesus ok gente? então quando as pessoas elas ouvem a palavra elas aceitam a palavra elas aceitam a Jesus fé é colocada dentro delas então quando ele está falando sobre isso é sobre essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos aí ele continua dizendo pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens índios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único e soberano Deus e Senhor Jesus Cristo então ele está falando que há um grupo que entrou sorrateiramente ou dissimuladamente entrou nessa igreja então com certeza é um grupo de pessoas ou algumas pessoas que eles tinham uma certa influência e essas pessoas que tinham uma certa influência penetrou adentrou na igreja é como o joio que Jesus se referiu no livro de João ele falou sobre o joio então deixa eu falar isso para você o joio não é alguém que está na igreja e de repente está aqui nem sabe porque está e ela está meio perdida aí e tal ou talvez está meio fraca isso não é joio o joio é alguém consciente do que está para fazer ele está consciente do que ele quer fazer ele sabe o que ele veio fazer entendeu e às vezes nós precisamos falar sobre isso porque nós andamos em amor na igreja e nós temos que andar mesmo em amor com os irmãos na igreja nós temos que amar uns aos outros cuidar uns dos outros especialmente eu como pastor eu tenho que receber todas as pessoas de maneira igual tratar todas as pessoas de maneira igual e às vezes você pode estar tratando de maneira igual aquele que é o seu próprio inimigo é verdade já passei por isso aqui não foi uma vez na igreja eu não estou falando sobre alguém que se enfraqueceu na fé alguém que porque a carne está dominando ela ela acaba fazendo coisa errada não é disso que eu estou falando isso acontece entre os cristãos às vezes os cristãos eles fazem eles agem na carne quando eles deveriam agir no espírito são cristãos mas às vezes eles agem na carne quando deveriam agir no espírito são cristãos ok não é disso que eu estou falando mas eu estou falando que pessoas entram sorrateiramente na igreja com propósitos malignos você sabia disso? é bom você saber disso é bom às vezes é claro que muitas vezes essas coisas talvez não sejam faladas porque senão você vai ficar desconfiado de todos os seus irmãos olha aí será que não é? será que não é? então assim a gente a gente trata com muito cuidado essas coisas para que você não fique ali porque nós como cristãos nós temos que abraçar as pessoas amar as pessoas tratá-las bem nós não sabemos quem é quem o joio se parece com o trigo amém? vocês estão me ouvindo? o joio se parece com o trigo então não tem como saber já que não tem como saber lembra que Jesus ele falou assim não, não corta não deixa aí não corta assim não de uma vez você não pode cortar de uma vez porque você pode arrancar o trigo junto então você não faz assim como que você faz? você anda no espírito e Deus vai te guiar ele vai te guiar amém gente? ele vai te guiar e na hora certa pastor você foi enganado não fui não eu tratei como eu deveria ter tratado eu fiz o que eu deveria fazer com todas as pessoas eu não fui enganado eu deveria amar e eu amei eu deveria cuidar e eu cuidei eu deveria dar atenção e eu dei agora você estava dando para a pessoa errada eu não posso saber quem é quem não tem como se o Espírito Santo não falar amém? vocês estão entendendo isso? então agora ele está falando sobre isso por que eu estou mexendo pastor? o que é isso que você está falando? gente o Judas está escrevendo uma carta e ele está falando pior do que isso que eu estou falando para você e ele chama essas pessoas de dissimulados homens ímpios e aí ele começa a fazer comparações de coisas que já aconteceram no passado de situações e casos que aconteceram no passado e ele diz assim esses aí são como aqueles casos lá caso de Balaão por exemplo é esse cara aí porque Balaão ele não conseguiu Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus e está nessa carta ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus e sabe o que ele fez? já que ele não conseguiu ele começou a tentar corromper o povo de Deus já que não dá para amaldiçoar vamos tentar corromper você entende? você entende isso que eu estou falando? então muitas vezes acontece esse tipo de coisa agora veja Judas que ia falar sobre a salvação comum a salvação que é igual de todos ele se sente impelido incomodado a escrever sobre para batalhar diligentemente pela fé você já pensou que você precisa trabalhar e batalhar por sua fé? você precisa proteger a sua fé você precisa guardar a sua fé você precisa cercar a sua fé agora quando ele está falando sobre proteger a fé aqui está acontecendo que pessoas estão vindo falar coisas diferentes do ensinamento correto pessoas estão vindo ensinar uma graça que não é a graça de Deus uma graça que na verdade converte as coisas em libertinagem as coisas cristãs evangélicas em libertinagem que não é a graça de Deus agora sabe eu fico pensando sobre isso e eu vejo tantas pessoas que eles pensam uau agora nós aprendemos sobre a graça de Deus estamos livres e alguns deles pensam que estão livres até de igreja até de congregar eles não precisam mais congregar uau agora nós estamos livres nós descobrimos a graça de Deus você já parou para pensar qual o propósito de existir as igrejas a congregação você já parou para pensar que você recebe no meio da congregação de diversas formas você já parou para pensar que as vezes você chega de um jeito na igreja você só senta nela se há a presença de Deus se há o poder de Deus se há a palavra sendo pregada se há uma adoração a Deus você é tocado influenciado nessa atmosfera você já parou para pensar que muitas vezes você não vê mas muitos demônios deixam a influência que está influenciando as pessoas eles saem porque eles não suportam uma atmosfera como essa você parou para pensar que você cresce numa atmosfera cristã como essa você cresce numa igreja que tem o ensinamento correto o ensinamento bíblico a sã doutrina agora veja só as igrejas elas não são perfeitas você sabe porque elas não são perfeitas? porque nós estamos nelas e quando nós estamos nas igrejas não tem como elas serem perfeitas se fosse uma igreja onde só Jesus Cristo estava estava tudo bem mas nós estamos nelas e nós porque nós não somos perfeitos nós acabamos não deixando a igreja perfeita vocês concordam comigo? sim ou não? vocês falaram muito devagar concordando ou não é a verdade as vezes as pessoas elas estão querendo procurar uma igreja perfeita assim que ela entra naquela igreja ela deixa de ser perfeita não, eu quero encontrar essa igreja vai bonitão então ele está falando sobre batalhar diligentemente pela fé agora veja ele não pode apontar uma questão apontar uma situação e não mostrar para nós como é que batalha pela fé Judas não pode então você vai seguindo a história o que ele vai contando e ele vai comparando esses aí que estão aí eles são assim eles são assim como nos dias de Noé como nos dias de Ló e aí ele vai falando como eles são só que depois ele diz vocês amados vocês são diferentes por exemplo no capítulo 1 versículo 19 vamos ver dar uma olhadinha no que ele fala no versículo 19 capítulo 1 versículo 19 são esses ainda está falando desse grupo aí de pessoas dissimuladas ele diz são esses estes os que promovem divisões eles promovem divisões e o que mais sensuais sensuais é é que vive de acordo com os sentidos carnais diabólicos se você tiver uma bíblia de estudo ou se você tiver uma bíblia como eu tenho aqui de você clicar em cima da palavra e você ver o significado você vai descobrir que essa palavra sensual é animal e diabólico então esse grupo de pessoas aí que estava pervertendo a igreja de Deus e era sobre quem Judas está escrevendo eles são são esses os que promovem divisões sensuais vírgula e que não tem o espírito veja são pessoas eu estava falando para você agora há pouco que são pessoas que chegaram na igreja e até tinham uma influência influência até para falar ensinar essas pessoas tinham só que Judas está dizendo que eles não tem o espírito é possível acontecer isso é irmãos é possível acontecer não é o espírito certo que eles tem então esse espírito maiúsculo aqui com E maiúsculo eles não tem eles não tem o espírito então Judas ele continua no versículo 19 falando isso no versículo 20 agora ele fala assim vós porém vós porém é sobre aquilo que ele acabou de falar mas vocês são diferentes é isso que ele está dizendo com vós porém sobre a questão de vocês é diferente é isso que significa vós porém é diferente com vocês vós porém amados edificando-vos na vossa santíssima fé orando no espírito santo guardai-vos no amor de Deus esperando a misericórdia de nosso senhor Jesus Cristo para a vida eterna então aqui que está a chave aqui que está o ponto da forma como Judas está dizendo que esse grupo de pessoas cristãs elas devem se proteger se guardar é importante a gente prestar atenção nisso então vamos olhar de novo nesse versículo 20 vós porém amados edificando-vos na vossa fé santíssima qual que é a proposta do culto de hoje batalhar pela fé batalhar pela fé e aqui ele diz vós porém amados edificando-vos deixa eu ver o que significa esse edificando-se epoi codomeu que significa construir sobre edificar para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforma a ele então esse edificar é construir se construir quando você aqui ele está dizendo como que é isso ele diz vós porém amados edificando-vos sobre a vossa ou na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo você sabe o que é orar no Espírito Santo o que é orar no Espírito Santo orar em outras línguas agora eu quero pensar com vocês peraí Judas começou a falar de coisas tão sérias tão graves e soube batalhar pela fé e agora Judas está dizendo que nós devemos nos edificar sobre a nossa santíssima fé como orando no Espírito Santo orando no Espírito Santo então ele está dizendo que quando nós oramos no Espírito Santo ou oramos em outras línguas nós estamos batalhando diligentemente pela fé a minha pergunta é por quê ele disse no versículo 19 que aqueles estes não tenham Espírito mas vós porém amados edificando-vos na vossa santíssima fé orando no Espírito Santo guardai-vos no amor de Deus orando no Espírito Santo guardai-vos no amor de Deus orando no Espírito Santo guardai-vos no amor de Deus então estou pensando com vocês aqui quer dizer que quando eu estou orando em outras línguas eu estou me edificando me construindo eu estou batalhando pela fé eu estou caminhando no Espírito meu Deus do céu quanta coisa acontece enquanto eu estou orando no Espírito Santo agora deixa eu te contar uma coisa uma experiência há duas semanas atrás a Viviane a Sara e eu estávamos viajando para Assis de carro eu estava dirigindo e orando em línguas fui a caminhada toda cerca de cinco horas orando em outras línguas nós paramos e depois seguimos de novo a viagem ia ali ouvindo alguma coisa conversando às vezes mas eu estava orando em outras línguas enquanto eu estava orando em línguas naquele percurso eu fiquei pensando algumas coisas sabe e eu fico às vezes pensando e analisando eu fiquei pensando assim como que pode né eu estou aqui orando em línguas uma língua que em primeiro lugar eu não entendo eu não entendo nada uma palavra do que eu estou falando em segundo lugar eu não tenho emoção a respeito disso como assim pastor eu não estou emocionado eu não estava no reteté da igreja sabe quando você está orando eu não estava eu estava dirigindo o carro rocatara não sim sim nós estamos chegando rocatara vai ser bom sim sem sentir sem sensação sem emoção sem reteté sem arrepio sem nada disso dirigindo e eu pensando aqui com os meus botões como pode e essa era a minha questão como pode eu estar orando em outras línguas porque quando você ora em línguas você consegue orar em línguas e pensar o que você quiser porque a questão na oração em línguas é que ela não é produzida da cabeça da alma dos pensamentos não é ela é produzida do espírito do homem espiritual é interessante que quando você ora em outras línguas você já parou para pensar que você não pensa para falar a próxima frase ou a próxima sílaba ou a próxima você não para para pensar agora eu vou falar rocatana cantarabas recanta ramanagas não, não essa não tira essa eu vou falar roquiso toqueba não toqueba parece que eu estou falando de joqueba não na hora que você está orando em línguas você não pensa você apenas fala por quê? porque é uma língua que está vindo de um lugar chamado interior íntimo e lá é produzido pelo espírito santo ele produz lá dentro de você eu estou falando de fora como se ele estivesse fora ele está lá dentro mas só para você entender ele produz dentro de você essa língua e você a pronuncia você fala essa linguagem então ela não passa aqui é por isso que quando você está orando em línguas você consegue pensar em pizza aquela pizza saborosa rocoteiro em qualquer coisa comida você pensa em qualquer coisa eu já churrasco muito eu penso muito churrasco eu consigo assistir jogo faz tempo que eu não faço mas eu já assisti partida de futebol inteira orando em línguas ah não agora você foi longe demais já eu escuto várias pregações orando em línguas eu leio livro eu estava lendo há pouco agora mesmo antes de sair de casa antes do tio me pegar lendo e orando em línguas por quê? porque quando eu oro em línguas eu não preciso das faculdades mentais para orar em outras línguas eu não preciso é por isso que quando você ora em línguas você consegue pensar qualquer coisa você ora em línguas você consegue às vezes viajar e tem que trazer a mente de volta volta aqui você vai participar agora então você pode estar dirigindo olhando a estrada vendo uau como é bonito aqui o Brasil é tão bonito São Paulo é tão legal e você dirige e eu estava pensando pensando como que pode essa língua que eu não entendo que eu não penso para falar que eu não tenho emoção sobre ela não tenho uma sensação como pode isso estar me enchendo do Espírito Santo porque eu já sei como vai ser quando eu chegar naquela cidade eu já sei o que vai acontecer quando eu chegar lá agora veja isso na minha cabeça porque várias vezes eu tenho vindo de várias horas de oração em outras línguas para pregar e o poder de Deus vem e a unção de Deus vem e as coisas acontecem as curas acontecem as manifestações acontecem então veja a minha cabeça agora cara eu estou aqui orando em línguas pensando eu estou orando em línguas aqui não sinto nada mas agora quando eu chegar lá o poder de Deus vai descer naquele lugar como pode como pode como explicar isso e é interessante que você pode orar em línguas o tanto que você quiser a hora que você quiser algum engenheiro algum arquiteto sabe dos mais sábios que existe é quem deve ter criado isso uma forma que você ora de tal maneira que você ora aquilo e é colocado algo potencial dentro de você uma fortaleza é criada dentro de você algo poderoso e sobrenatural é criado dentro de você e Judas ele está dizendo assim olha está acontecendo essas coisas mas eu vim eu ia escrever sobre a comum salvação mas eu me senti obrigado a corresponder-me convosco para que vocês possam batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos e aí ele continua a carta contando os fatos e depois ele diz vocês são diferentes vocês devem se edificar na vossa santíssima fé orando no Espírito Santo agora a pergunta que não quer calar por que? o que acontece quando eu oro em outras línguas? eu quero pensar com você isso sabe Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 2 vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 14 2 ele disse assim pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios é aqui que está o segredo ninguém entende e deixa eu te contar uma coisa quando diz ninguém é ninguém incluindo anjos e demônios que as vezes as pessoas pensam que por que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13 ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos eles pensam que é a única língua que existe dos homens e dos anjos e aí eles pensam que orar em outras línguas é a língua dos anjos orar em outras línguas pode ser a língua dos anjos pode ser uma linguagem de outro país e pode ser uma linguagem que nem os anjos e nem a pessoa de qualquer outro país entende porque é uma linguagem sobrenatural pode ser uma língua de anjos pode como também pode ser uma língua de outro país Mas, originalmente, quando você fala em outras línguas, os anjos não entendem e o diabo não entende, porque o diabo foi anjo, ele caiu. Então, se os anjos vão entender, o diabo vai entender, e o diabo não pode entender. Ele não pode entender porque é aqui onde está o segredo. Mistérios. São mistérios. Quando você ora em outras línguas, você está falando mistérios, segredos divinos, que é a tradução para mistérios. Agora, dá uma olhadinha comigo em Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26, o que diz? Os mistérios que estiveram ocultos dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Esses mistérios se manifestaram aos seus santos. E Paulo está dizendo, aqui foi Paulo que escreveu também, mas ele está dizendo em 1 Coríntios, que quando nós falamos em outras línguas, nós falamos mistérios. E que mistérios são esses? Sabe, queridos, eu não sei se você sabe, se você já percebeu, mas quem foi mais profundo no Novo Testamento, escreveu a maior parte do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. Ele foi a pessoa mais profunda. Das 27 cartas que tem no Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Então, ele escreveu 13 cartas das 27, incluindo os Evangelhos, o Apocalipse e tudo, ele escreveu 13 das 27 cartas. Agora, eu fico pensando, como é que Paulo pôde escrever tantas coisas profundas? Pedro, que andou com Jesus, falando sobre Paulo, ele lia as cartas de Paulo, e ele falou, Paulo escreveu algumas coisas que é até difícil de entender. Tão profundas que eram, que elas são até difíceis de entender. Agora, gente, vamos pensar o seguinte, em 1 Coríntios 14, 18, 1 Coríntios 14, 18, Paulo disse assim, eu dou graças a Deus, que falo em outras línguas, mais do que todos vós. Ele sabia tão profundamente sobre essa questão do falar em línguas, que ele sabia que era daí, daí que ele vinha, dali que vinha a fonte de revelação de Paulo. Era daí que ele recebia as revelações das cartas. Então, enquanto ele está lá orando em outras línguas, imagina, eu estou lá dirigindo, Paulo está lá, talvez no navio, talvez na prisão, orando em outras línguas, aí sobe a inspiração de dentro dele, ele pensa, uau, tenho que escrever. Tenho que escrever. Ele começa a escrever as cartas, essa vai para a igreja de Colossos, essa vai para a igreja de Coríntios, de Éfeso, essa vai para a igreja dos Gálatas, enfim, e ele começa a escrever cartas profundas, que você tem que ler mais de uma vez, para você entender esses mistérios. Para você entender. Agora, veja, se nós rastrearmos tudo isso, nós vamos entender mais. Deus já havia profetizado com os profetas, a respeito dessas profundidades. Ele falou em Isaías 28, 11 e 12, a respeito disso. E o profeta que falou, nem sabia do que estava falando. Isaías 28, 11, diz assim, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Agora veja, falará o Senhor a este povo. língua desconhecida e lábios gaguejantes. Paulo, se referindo a esse texto, em 1 Coríntios 14, disse que isso aí era sobre as línguas que nós estaríamos recebendo. E aí, se essas são as línguas, línguas desconhecidas e lábios gaguejantes, o Senhor vai falar com esse povo? Se ele vai falar, não dá para ele falar e ninguém entender. Se ele vai falar, as pessoas têm que entender. Então, quando você está orando em línguas, pode ser que você não está entendendo agora, mas você vai entender o que você está falando por dentro. E vai subir a revelação de dentro de você. Muitas coisas que eu prego para vocês, eu não ouvi em lugar nenhum. Muitas coisas. Por exemplo, eu preguei duas mensagens aqui sobre o sucesso pelo Espírito. Algumas coisas eu ouvi o pastor Criso Iaclome. Outras coisas eu ouvi o Espírito Santo de Deus me dizer. Subiu enquanto eu estava meditando sobre aquilo. Eu não sei se você se lembra, quando eu falei do reino de Deus, eu não ouvi aquilo em lugar nenhum. Eu falei sobre o reino de Deus naquela primeira mensagem de sucesso pelo Espírito Santo. Eu estava orando, meditando na palavra e aquilo veio uau. Eu fiquei assim. Só que eu não recebi de uma vez. Foi orando e pensando naquilo mais. Orando e pensando naquilo mais. Então, aqui está dizendo que pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, o Senhor vai falar a este povo. Quer dizer o quê? Que quando você estiver orando em línguas, Deus vai falar. Agora, veja. Nós falamos, nós ensinamos, nós pregamos que a fé vem por um lugar só, um meio só. Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo? Sim ou não? A fé vem por quê? Por? E? Ouvir a palavra de Deus. Se Deus estiver falando é a palavra dEle, sim ou não? Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor. Você pegou? Por que você é edificado quando você está falando em outras línguas? Porque o Senhor vai falar com você e quando Ele fala, bom, fé é gerada dentro de você. Quando Deus fala, a fé chega. A revelação chega. E aí quando Deus fala, a revelação chega. Meu Deus do céu, ninguém tira de você. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor. E quando Deus fala, meu Deus do céu. É por isso que Paulo pode ter o que ele teve. É por isso que ele pode trazer à tona as revelações. Então eu fiquei pensando no carro. Como que pode? Essas línguas, fazer tudo isso com a minha vida e eu posso dar um giro com você desde quando eu comecei a orar em línguas há 18 anos atrás? Como que pode? Eu era um crente já. Antes daquilo eu já era um crente. Mas as coisas não estavam desenrolando. Não estavam acontecendo. Agora quando eu comecei a praticar, quando eu comecei a orar em outras línguas, a minha vida começou a dar uma guinada. As coisas começaram a acontecer. Eu não fui mais o mesmo. Os dons começaram a fluir. Meu Deus do céu. É interessante que você quando está orando em outras línguas, deixa eu te contar isso. Deus surpreende você. Meu Deus do céu. Deus surpreende você. Sabe, uma coisa é você estar confessando sobre algo. É você estar declarando para acontecer algo. E isso é lícito e tem que fazer. Uma coisa é você estar fazendo isso. Outra coisa é você olhar e falar Uau! Como eu caí nisso. Como eu entrei nisso. Como eu recebi esse prêmio. Como eu recebi esse presente. Uau! 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 Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aleluia! Vocês estão comigo? Estão recebendo alguma coisa aqui? Não, Senhor! Quer que eu paro por aqui? Eu sempre ouvi as mensagens do pastor Cris Oyaquilom. E eu disse para algumas pessoas, para mim o Cris, ele é o número um no mundo pelo nível que eu vejo de unção e de palavra e o nível de ser um ministro completo. Eu falei isso por algum tempo. E é o que eu acredito. Mas é a minha opinião, não é que é. É a minha opinião. Pastor Cris Oyaquilom. Então, eu fiquei ouvindo as mensagens dubladas do Tiago Samico, que está nas suas produções no canal no YouTube. Então, eu fiquei ouvindo todas aquelas mensagens. E a minha fome é grande demais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar as mensagens em inglês e colocar a legenda do YouTube para eu poder acompanhar. E algumas coisas, quando você põe a legenda, ela sai até quebrada. Sai difícil de entender. Mas vou acompanhando lá e eu vou entendendo. Aquilo que eu não entendo, eu procuro, forço a minha mente para entender. Então, eu estou assistindo uma atrás da outra a mensagem do pastor Cris e eu dizia, sabe o quê? Um dia eu vou lá. Mas eu não falei isso em fé. Eu não falei crendo. Não, eu não falei crendo. Eu não estava crendo. Eu disse um dia eu vou lá. Com esperança de que um dia eu vou lá. Deus uma hora vai fazer alguma coisa e um dia eu vou lá. E sabe, queridos, eu realmente pensava que no futuro eu iria até lá. E Deus, Ele realmente surpreende a gente. A gente sobe no púlpito no dia 31 de dezembro de 2022 para dizer, esse vai ser um ano de avalanche do favor de Deus. E aí eu subi aqui e coisas começaram a acontecer. Coisas começaram a destravar. Coisas começaram a chegar. E quando você chega no mês de outubro você pensa, agora acabou. Não, não acabou. Quando você chega no mês de novembro você pensa, agora acabou, né pastor? Não, não acabou. Quando você chega no mês de dezembro você pensa, agora acabou, né pastor? Não, não acabou. Até que chegue o último dia desse ano você ainda vai ver a avalanche do favor de Deus na sua vida. Ainda não acabou. Então, eu recebi, eu estava aqui na igreja e eu recebi uma ligação. Oi pastor, tudo bem? Tudo. Então, pastor, eu quero te convidar para ir para a Nigéria. Mas como é que é isso? Não, pastor, assim, com tudo pago. Avião, hotel, comida, a conferência, tudo pago pelo Ministério do Cris. Vocês estão prontos para ficar com raiva de mim ou não? Tudo pago. E eu fiquei aqui andando aqui e pensando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu vou ter que falar não porque a agenda está muito cheia. A agenda está muito cheia em novembro e eu estou aqui pensando e ela contando tudo. E eu aqui, meu Deus do céu, como que falar não com um negócio desse? E eu disse, puxa, muito obrigado, veio pelo convite, por ter lembrado de mim, mas eu não vou conseguir ir porque eu tenho tantos compromissos nesse mês que eu não consigo ir para a Nigéria agora. E já com o coração assim, sabe, partido. Coração, metade dele já estava no chão, assim. E eu olhei o coração na brincadeira. E eu falando assim, não vou conseguir ir, mas olha, próxima oportunidade lembra de mim. Lembra de mim porque eu amo muito o Cris. Ela falou, não, eu sei que você ama muito ele, é por isso que eu estou te chamando, pastor. Eu falei, mas lembra de mim na próxima, tá bom? Aí começou a tocar aquela música dentro de mim, aquela música de velório, sabe? Aí eu desliguei o telefone. Aí eu falei, Guga, eu recebi um convite para ir para a Nigéria, cara, pastor Cris, mas eu recusei aqui agora. E aí, estou por aqui, depois o Guga foi para o Rema, a Viviane subiu lá e eu estava com a Sarah e a Viviane, eu falei assim, recebi um convite para ir para a Nigéria, pastor Cris, a conferência, mas eu recusei. E aí, vocês sabem, elas pegaram a cinta assim, puxaram a cinta, falaram, o que você fez? Falei, calma, você não fez isso não, elas falaram isso para mim, você não fez isso não. Eu fiz, eu recusei. Como que você faz uma coisa dessa? Aí eu falei assim, sério? Eu fiquei assim, sério? Como que você faz uma coisa dessa? Eu falei, acho que eu vou pegar o telefone e vou ligar de volta. E aí eu liguei, falei, olha, estou cheio de compromisso mesmo, mas eu falei aqui com a minha esposa e a minha filha e elas disseram que eu tenho que aceitar esse convite. E aí, sábado, agora, eu vou ficar dez dias na Nigéria. Dez dias na Nigéria. Agora, deixa eu te falar isso, deixa eu te falar isso, quando eu estou pregando aqui, eu estou debaixo da unção, eu fico pensando assim, por que as pessoas não estão empolgadas com essa unção e não vêm pegar isso? Eu quero que você saiba que a primeira oportunidade que eu tiver lá, eu vou agarrar aquela unção. Meu Deus, olha, eu tenho pensado isso, se Deus aprontou tudo isso comigo, deixa eu te contar uma coisa, eu não sou de tomar vacina, não. Sabe, eu não tomei vacina, por exemplo, do Covid nenhuma. E aí, em 2019, veja isso, eu vou contar isso para vocês, como que Deus veio preparando todas essas coisas. Eu, agora, preciso tomar vacina e nessa correria de viajar, vai, vem, vem, agora chegou o dia, terça-feira agora, a menina me ligou, pastor, você precisa tomar vacina da febre amarela, porque senão não entra e a vacina, a validade é, começa depois de 10 dias que você tomou, terça-feira, sábado, como é que faz? Não dá os 10 dias. E agora? Aí eu liguei para mim, ele falou, vai procurar sua carteirinha, está em algum lugar, comecei a procurar, mexi nos documentos, lá no quarto da Sara, e nada de achar a carteirinha, eu achei um papel. Eu falei, olha Sara, que eu achei esse papel e esse papel estava datado de 2019, fevereiro, dia 6 de fevereiro de 2019, o que aconteceu? A gente morava lá no Mangaló, uma vez a Viviane veio do postinho e ela disse assim, olha, eu tomei a vacina ali embaixo agora, no postinho, e a mulher falou que vai jogar ampoula fora, porque é uma por família, então, vai lá tomar vocês lá, falou para mim, e passaram, e para o Guga, vai tomar a vacina lá, e ela falou para mim assim, porque você sempre está viajando, para os lugares pregando, você vai precisar dessa vacina, e aí eu virei para a Sara e para o Guga, eu falei, é, eu vou lá, eu vou, 2019, eu vou lá, quem vai? Aí a Sara, eu não vou não, o Guga, eu vou, pegamos, fomos, chegamos lá, tomamos a vacina, e eu vim embora, então eu estou procurando essa bendita vacina para ver se eu acho a minha carteirinha, aí eu achei esse papel, eu falei, Sara, olha o que eu achei, será que isso aqui é? Ela olhou e falou assim, é essa vacina que você precisa, vacina da febre amarela, na internet, no computador, puxou o documento, e pronto, eu tenho uma vacina, em 2019, e nem sabia, nem lembrava, como Deus faz as coisas, como Deus cuida das coisas, Deus queria que eu estivesse lá, e assim, deixa eu te contar isso, eu não coloquei fé para isso, porque assim, só a passagem é 20 mil reais, e aí tem hotel lá, e aí tem comida lá, e aí tem a conferência lá, e aí tem os translados lá, e aí tem todas as coisas, quanto que vai custar isso no final? Eu não sei, Deus é meu pai. Então, quando você caminha, fazendo o que Deus quer que você faça, Ele vai fazer algumas coisas para você, eu tenho pregado isso, você tem me ouvido pregar, que algumas coisas a gente crê, e acontece outras coisas, Deus faz um bônus para nós, e às vezes o bônus, surpreende tanto, que para você, para cair a ficha, demorou para mim, para cair a ficha mesmo, para mim demorou, de que, é isso mesmo, você vai estar lá, e olha, a minha expectativa, quando eu voltar para o Brasil, quando eu voltar para o Brasil, com aquela unção, meu Deus do céu, muita coisa vai, meu Deus, aleluia, 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 sabe o que ele disse, eu tenho operado, num certo nível de unção, eu tenho operado, numa unção, mas, eu sempre desejei mais, eu sempre quis mais, e eu sou grato, eu sempre falei isso, eu sou grato, pela unção que eu ando, eu sou grato, pelo nível de unção que eu estou, eu sou grato, pelas coisas que estão acontecendo, mas se Deus tem mais, eu quero, se ele tem mais, eu quero, se ele tem mais, eu quero, então eu vou pegar, então eu vou buscar, e a primeira brecha que estiver lá, venha, 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 aleluia, aleluia, mas nós estamos aqui hoje, e antes de eu pregar, eu quero liberar uma unção nesse lugar, eu quero liberar uma unção aqui hoje, e nós vamos desfrutar dela, nós vamos desfrutar dela, assim que eu chegar, eu vou chegar no dia 22, e dia 23 eu prego aqui de novo, então você venha para o culto do dia 23, que vai ser o culto pós-Nigéria, ok? Hoje é o culto pré-Nigéria, e depois dia 23 vai ser o culto pós-Nigéria, que é uma quinta-feira também, e aí eu vou trazer mais ainda de lá para nós aqui, em nome de Jesus, fica de pé, fica de pé, nós vamos adorar a Deus um pouco aqui, e vamos desfrutar da unção nesse lugar, aleluia, você aprendeu alguma coisa? Sim! Batalhar pela fé, aleluia, aleluia, você já sabe como a unção funciona, quanto mais você quer, mais tem, quanto mais você quer, mais tem, aleluia, aleluia, deixa eu contar uma coisa para vocês, deixa eu só contar uma coisa para vocês, eu fui pregar em Assis, depois eu fui pregar em Duartine e Cabralha, e Duartine e Cabralha, é uma cidade perto da outra, e tinha um rapaz, que ele veio em todos os meus cultos, de uma outra cidade mais longe, ele veio em todos os meus cultos, ele ficou sabendo de mim, então ele veio, nas duas igrejas, então ele vindo nos cultos, aí no sábado passado, sábado agora, eu estava pregando, e depois a unção começou a se manifestar, a cair naquele lugar, e eu passava nos corredores, bem suave aqui, só para eu falar, e eu passava, suave assim com o dedo de lado, e eu passava nos corredores, e as pessoas estavam caindo rindo, caindo rindo, caindo rindo, e aquele irmão estava lá sentado, e eu sabia que ele tinha vindo de longe, e eu sabe, quando as pessoas vêm de tão longe para receber, eu fico pensando, ela tem que sair daqui, cheia, não é justo, ela veio de tão longe, e eu disse para ele assim, você veio para receber, vem cá, deixa eu orar por você, aí ele veio, nós paramos ali, e os pastores estavam assim sentados, e rindo também, chorando, e eu fui na frente dele, e eu falei, eu vou liberar um som sobre você, e quando eu me aproximei daquele homem, e eu fui colocar a mão nele, e eu toquei assim na testa dele, na hora que eu toquei na testa dele, eu tomei um choque, choque, que saiu uma faísca da minha mão, e um barulho, uma faísca, e eu puxei a minha mão assim, eu falei, que isso, vocês viram isso, os pastores falaram, nós vimos, vocês ouviram o barulho, eles ouvimos, eu falei, meu Deus, acendeu uma faísca na hora, eu falei, meu Deus, eu não vou orar para você não, eu fiquei meio assim, eu não vou orar não, aí depois eu orei por ele, mas eu fiquei assim, impactado, mas deixa eu te contar, eu tive o culto da quinta, e eu tive o culto da sexta, e aí esse é o culto do sábado, só que no sábado eu estava no hotel, orando e falando, com Deus, eu tinha passado todos aqueles dias, o dia todo orando, todos os dias orando, e naquele dia eu estava orando de novo, o dia todo, e eu falei com Deus, eu falei, pai, os cultos foram bons, da quinta e da sexta-feira, foram bons, mas eu falei, pai, mas eu não estou satisfeito não, eu falei assim, pai, eu quero mais, eu quero que o Senhor se manifeste, e eu falei assim para ele, eu quero que o Senhor me dê hoje, uma experiência nova, me dê algo novo nesse lugar, eu quero ter uma experiência diferente, e sabe, a hora que eu impus as mãos naquele homem, e aquilo aconteceu, eu lembrei de uma história que o Kenneth Reagan contou, no livro dele, a unção da cura, ele conta sobre, ele tem imposto as mãos na cabeça de um jovem, que ele tinha orado por esse jovem várias vezes, e esse jovem não estava recebendo nada, e nesse dia, esse jovem foi para a igreja determinado, hoje eu vou pegar a unção, hoje eu vou receber, ele falou para o pastor da igreja, ele falou assim, o Senhor vai ver, quando o pastor Reagan impor as mãos sobre mim, eu vou receber a unção, porque o Reagan estava sempre orando por ele, nos cultos, e era vários dias, e ele orando, e esse rapaz não recebia nada, não sentia nada, e o Reagan orava, o Reagan conta, o Reagan conta nesse livro, que ele falou assim, quando viu esse jovem, ele falou, eu vou pôr a mão rapidinho nele, e já passo para o próximo, ele não recebe mesmo, então eu vou pôr a mão ali rapidinho, e passo para o próximo, e o Reagan conta que, quando ele foi fazer isso rapidinho, ele falou que saiu essa luz brilhou, saiu essa faísca, e esse jovem foi jogado lá com força, lá atrás, e na hora que eu impus as mãos nesse homem, eu toquei na testa dele, e saiu essa faísca, eu me lembrei do livro do Kenneth Reagan, eu falei, uau, como nos livros do Kenneth Reagan, como nos livros, então, sabe, eu fiquei pensando, uau Deus, o Senhor é bom, o Senhor me deu uma experiência extraordinária hoje aqui, o Senhor me deu, agora, veja, eu tenho também falado, que a mulher do fluxo de sangue, ela pegou a unção de Jesus, quando ela se determinou, eu vou receber, eu vou pegar, só que, ela estava cercada, as pessoas, Jesus estava cercado de pessoas ali, e muitas pessoas não estavam recebendo nada, então, você pode unir a sua fé, a minha fé, eu tenho fé, para acreditar que hoje, vai ser liberado poderosamente aqui, mas você, se você puder conectar a sua fé, com a minha fé, ninguém segura isso, se você puder conectar a sua fé, com a minha fé, de que algo grande vai acontecer nesse lugar, nós vamos liberar uma unção tremenda nesse lugar, vamos adorar primeiro, vamos adorar, vamos, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar,